Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra continuar a nossa saga Pokémon. Esse vai ser o episódio offline, né, que eu tô fazendo o... enfim, tô fazendo a gameplayzinha em live com vocês. Mas o dia que não tiver live, eu vou fazer isso. Já vou deixar seguida pra vocês verem e continuar de onde eu parei em live. Então, mano, pra vocês curtirem essa saga comigo e continuarem dando nomes tops pros Pokémons. Falaram o que eu tenho que capturar, qual Pokémon tem que ficar na minha... no meu time. Inclusive, comenta aí quais são os Pokémons preferidos de vocês, que quem sabe eu não capture e deixe no meu time, né. Então, vamos continuar a nossa saga. Então, bora lá e não esquece de deixar o like, se inscrever e acompanhar a nossa live, né. Então, ativa o sininho pra não perder. Então, bora lá. Estamos aqui de onde caiu a live. A live caiu a partir deste momento. Ahn... eu não falei com esse senhor aqui. Enfim, a gente quer... a gente queria lutar com o líder de ginásio, né, mano. Ixi, mano. Eu esqueço que aqui eu não tô com repeal. Um gel dude. Vamos tentar capturar ele, né, mano. Meu tinteado, eu esqueci de recuperar a vida. Talvez ele morra, mano. É uma grande possibilidade, mas vamos usar aqui uma potion. Galera, uma coisa eu tenho que dizer pra vocês. Tá muito difícil. Vou dizer que... olha. Tá difícil mesmo. Comparado ao Sword and Shield. Esse aqui tá horrível de difícil, mano. Tá um bagulho absurdo. Vamos tentar usar... usar... Amber. Tipo pedra com tipo fogo. Mais um Amber. Ué, apareceu o Critical Hit. Bom que ele não tirou também muita vida, né. Vamos mais um Amber e vamos tentar capturar ele, galera. Eu acho que vai ficar bem certinho a vida, ó. Boa. Já dá pra tentar capturar, mano. Só não posso morrer, né. Caraca, tomei um danozinho. Ele fez uma tempestade de areia. Temos uma Premier Ball. Não vou usar no momento, né. Ai, tomara que a gente consiga capturar um Geodudes. É top demais, mano, se a gente conseguir. A evolução dele é forte. Aí, moleque. Eu vou botar o nome, já que vocês não estão aqui, né. É offline. De Pedregulho, mano. Não, de Pedroca. Vou dar o nome de Pedroca, mano. Pedroca. E vai pro nosso time, mano. O Pedroca. Vou dar o nome de Pedroca, porque a evolução dele é muito Pedroca, mano. E vai ser com K ainda, mano. Vai ser Pedroca. Zica, mano. Moleque Zica. E foi pro meu time, ó. Ah, na verdade eu queria trocar, né. Mas, enfim. Não vai dar pra fazer isso agora. A gente tirou a Ladybug. Enfim, mano. Ah, gente. Eu queria um Onix. Será que a gente consegue? Outro Geodudes. Será que a gente consegue correr? Eu já querendo correr, né, galera. Gente, não esquece. Se você está gostando dessa série, eu estou fazendo online e offline. Então, deixa o like aí pra gente. E vamos tentar correr, mano. Conseguimos correr. Caraca, mano. É uma caverna mesmo. Provavelmente a gente vai lutar com muitos Bogumongos. Pô, tem um tio aqui, ó. Ô, tio. Caraca, mano. Bem na hora que eu ia conversar com ele. Mano, a gente precisa de um Onix. Essa é a meta. Onix tem que ser nosso. Ele intimida, tá ligado? Ele é grandão. Ele ficou... Ele é level 9. Vamos dar um Power Up Punch. Caraca, mano. Não é muito efetivo, não. Quer dizer, deu super efetivo. Mas não é, né? Ah, ele brilhou. Bom que ele não me atingiu, né? Mas vamos de Amber. Meio que está usando... Como é que é o nome do Power? Sharp. Não é efetivo. Vamos tentar um Power Up Punch de novo. Isso. Fico usando esse, meu filho. Que a gente vai conseguir. Acho que agora a gente captura ele, mano. Não, mano. Não. A gente matou de novo. Aí fica difícil. Opa, Dentusso subiu de nível. Budwee subiu de nível também. Pedroca subiu de nível. Galera do céu, mano. Machope. Caraca, mano. Outro Pokémon. Geodude. Vamos tentar correr. Que a gente provavelmente vai enfrentar um líder de ginásio aqui. Ele vai ficar complicado para o nosso lado, né, mano? Então a gente começar a enfrentar todo mundo. Aqui os recursos são mais escassos. O dinheiro é mais escasso. Ah, mano. Pensei que ele ia me falar alguma coisa. Não, o cara quis... Olha a pose do moleque. A pose de quebrada dele, mano. O cara brigou com a mulher em casa. Brigou com o filho. Quer batalhar com um menino estranho que entra na mina. Beleza. Essa é a vida de um Pokémon, mano. Eu acho que o Power Punch pode ser efetivo, mano. É, realmente not very efetive. Nada efetivo. Caraca, mano. O cara virou um Saiyajin. Eu tenho que usar um Ember agora. Vamos ver se vai ser um super efetivo. Quase. Quase que a gente matou. Eita. Me deu um socão. Quase que eu fui para a vala. Vamos recuperar, né, mano. Senão a gente ia para a vala mesmo. Hashtag oficial dessa vez, né. Ih, brilhou o olhinho. Meu Deus, cara. Como é difícil as batalhas Pokémon aqui, hein. Caralho. Vamos meter ele na bucha na... Tá, pelo menos a gente derrotou. Eu não vi se ele tinha outro Pokémon. Gente, eu estou louco para evoluir o Mamako, mano. O Chinchar. Só bora, família. Ah, mano. Vamos tentar correr, mano. Se não for o Onix que a gente não capturou, vamos correr. Se não der para fugir, a gente luta. Mas vamos tentar correr, mano. Chinchar. Corre, meu filho. Corre. Run. Vou dizer que, pelo menos, isso está facilitado, né, mano. Para a gente... Ó, chama uma potion. Caraca, mano. É um passinho. Não, o Zubat a gente já tem. Vamos correr o Zubat também. E como a gente está fazendo uma série, não... A moral não é ficar tentando evoluir Pokémon, lutando. Aí a gente corre, mano. Só se vier algum Pokémon diferente que a gente não tem, a gente vai lutar. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Outro Geodude. Está de sacanagem, mano. Óbvio que run, mano. Run. Vamos fugir, vamos correr. Bom que a gente está conseguindo, né. Pelo menos isso. Ó, esse personagem é mais bonitinho que os outros. Não tem nome. Rock Smash. Ele está me ensinando, ó. Como usa o Rock Smash, ó. Para quebrar os negócios. Beleza, né, mano. Me ensinou. Achei... Escape Room. Não, espera aí. O horário. Tem uma calculadora. Eu não sei o que que é isso aqui. Será que se eu clicar, alguma coisa aparece? Contador de passos, mano. Como é que está meus Pokémons? Olha que legal, mano. E o Rock Smash. Beleza. Falar com esse tio aqui, ô tio. Ah, mano. O cara quer lutar, moleque. Gente, se você está gostando, deixa o like. Lembrando que como é uma saga, não vai ter edição. Vai ser do jeito que eu estou falando. Do jeito que está bonitamente, mano. E lembrando que eu estou jogando pelo Nintendo Switch. Que inclusive está em promoção. Vai no meu vídeo que eu fiz específico. Que vocês vão curtir, beleza? Cara, não tem nem como fugir. Mas vamos de Ember. Ah, mano. Ali já diz. Not very effective. Ou seja, não é efetivo. E mesmo assim eu usei. Palmas para o Rafael, mano. O golpe já diz ali, ó. Battle, ó. Super efetivo. Power Up Punch. E eu fui lá e usei o que não era efetivo, né? Você está maluco, gente. Bom, pelo menos a gente conseguiu, né? Será que tem outro Pokémon? Ó, o Starlix. Ele vai usar um Onix agora. Olha a diferença, né? Do Geodude para um Onix. Super effective. Vamos dar-lhe um golpe. Caraca, mano. Mais da metade da vida. Aí a gente gosta. Bom que não é efetivo, né? O golpe dele não é nada efetivo. E o nosso tira toda a vida. Já era, ganhamos. Eu acho que eu vou usar um Repeal. Para não ter que passar por tudo isso de novo. Para não precisar ficar desviando de Pokémon. Vamos na Bag e usar um Repeal. Daqui a pouco vai mostrar, tipo, o efeito acabou. Uma coisa assim. Cara, o Repeal é usado para, tipo... Não precisar ficar parando nos Pokémons, né, mano? É uma mão na roda. Bom, vamos voltar ao... Olha, já acabou o efeito, viu? É rapidinho o negócio. Mas vamos tentar voltar... Oi, moça. Tem uma bala? Não? Beleza. Oi, tio. Cara, vamos recuperar nossos Pokémons. Vamos escolher um outro para substituir. Vamos primeiro curar eles, né, mano? Cura! Mano, eu adoro essa musiquinha, mano. Ressaurou toda a vida. Obrigado, Enfermeira Joy. Vamos substituir nossos Pokémons aqui. Inclusive, comenta aqui, mano. Qual o teu Pokémon favorito? Se vocês têm alguma dica para mim, né, mano? Mas eu vou deixar... Vou deixar... A Ladybug move. E vou tirar o Budwee. Fazer uma coisa muito importante, né? Que não é isso. Salvar o jogo, mano. Salvar o jogo. Lembrando que eu não estou jogando sem ser em live ou em vídeo, tá? Então, o que vocês estão vendo é o real oficial. Hum, galera. Entramos no estádio, mano. Tava bloqueado. Agora dá. Ó, um, dois. Pelo menos é só dois treinadores, mano. Vou salvar já aqui para não dar ruim. Qualquer coisa, né, a gente reseta. Vou falar com o tiozinho aqui, ó. E aí, tio? Impaciente, boy. Você também. É o tipo rocha, né? Tipo pedra. Tá falando que é efetivo contra... Enfim, ele me deu uma dica ali. Eu concordei. Galera, eu posso chegar nele evitando todas as lutas, ó. Se eu fizer por cima, eu evito de lutar com esses dois. Mas vamos lutar porque aqui a gente é cabra macho, mano. Que aqui é coisa... Casca grossa, mano. Mas vamos acabar derrotando. Era para ter derrotado em live. Mas a live caiu porque a internet bugou. Mas vamos acabar derrotando em vídeo. E vamos avançar um pouquinho mais ainda. Vamos além. Vamos tintear. Mete um Power Up Punch, mano. Já vamos com tudo, mano. Já dá um super... Caraca, mano. Foi super efetivo e não tirou nem um pouco de vida dele. O cara tá usando o Defense Curl. Aumentando a defesa, né, mano. Vamos de... Power Up Punch de novo. Caraca, agora... Oh, mano. No segundo é super efetivo. Critical Hit. Cara, tomara que seja só um, mano. Tintar level 14. Boa. Eu não sei que level evolui o Tintar. Realmente não sei. Gostaria que fosse agora. Mas derrotamos o Jonathan, mano. 440 de Money. É nóis, moleque. Já vamos de novo. Hum, só porque eu falei. Só porque eu falei ele vai evoluir, moleque. Tintar está evoluindo. Vai, Tintar, evolui, bebê. Ai, meu Deus. Essa live vai ser o título. Evolui o Tintar, mano. Você tá maluco. Olha isso. Tintar evoluiu pra... Monferno. Caraca, mano. Que da hora o rabo que ele fica. Olha o rabo dele, mano. Olha. Ele vai aprender um golpe novo ainda. Um golpe de lutador. Que eu vou trocar pelo Daunt. O Daunt... Mano, eu gosto de golpe de luta, mano. Esses golpes que dá buff já não são muito, tá ligado? Depende, depende. Tem aquele golpe... Que é mais o tipo de planta que o Bulbasauro tem também. Que ele recupera a vida. Daí vale a pena, tá ligado? Ele dá um dano e recupera a vida. Vamos lá enfrentar esse menininho também. Arrancar um dinheiro dele, mano. Uns doces dele. Será que ele vai com dois pokémon? Tá com dois pokémon, mano. Só pra dificultar a minha vida. Galera, não esquece de deixar o like e comentar qual o teu pokémon favorito. E se vocês... Qual o inicial de Sinnoh vocês gostaram mais, né? O Tintar, Piplup ou Tartrig. Cara, vamos de Match Punch. Vamos ver como é que é esse... Caraca, moleque. Mano do céu. Ainda bem que o meu é tipo lutador, né? Porque se fosse só tipo fogo, não faz efeito nenhum, mano. Eles têm dois tipos, né? Isso dá uma mão na roda, né? Pedroca evoluiu pro level 10. Mano, muito bom. Estamos aprendendo golpes novos. Já era. Prendemos. Tanã! Não vou trocar, mano. Eu vou usar um Onix. Vou usar o mesmo golpe. Match Punch. Vamos ver se vai ser super efetivo. Caraca, quase, moleque. Quase. Opa, tirou um pouquinho de vida. É a impressão minha. Não, a impressão... Tirou vida, cara. Caraca, hein? Que golpe foi esse? Agora já era, mano. Vamos pro mestre Bug Moon. Vamos ganhar um dinheirinho e vamos ganhar a Insignia, mano. Galera, positividade. Comenta aí se vocês acham que eu vou conseguir vencer fácil ou não, mano. Comenta aí antes que eu vou dar um tempo pra vocês, mano. A Lady Bug evoluiu, mano. Derrotamos o Darius. Não é o Darius do League of Legends, mano. Não é o Darius do Lozim. E ganhamos 416 dólares. Ai, papai. Tô nervoso. Vamos dar aquela salvadinha aqui, né? Vai que, né? Vai que a gente melhor garantir. Então vamos lutar contra ele. O Hoark. Ah, era ele na caverna, mano. Sabia que era ele na caverna. Ele falou que eu tenho um grande potencial como treinador. Enfim, falou que venço o melhor, né? Pelo menos ele desejou isso, né? Não, foi trouxa. Vamos lá. Roar. Líder do ginásio Roar. Roark, né? Escolher um Geodude. Vai morrer de primeira. Vai morrer de primeira. Meu Monferno vai usar o golpe de lutador. O Munch Punch. Munch Punch. Match Punch, né? Já era. Olha só. Pum. Caraca, mano. Tirou só isso. Já. Agora ele morreu, mano. Não, não é possível. Agora foi pra banha. Não, super efetivo. Nossa, por um momento eu comecei a me preocupar, né? Eu falei, nossa, não vai ser super efetivo. Eu vou me ralar, né? Vou me ralar. Mas não, mano. Foi de boas. Vamos manter ele. Ele vai com o Onix. Nível 12. Eu tô nível 14. Digamos que, em termos de nível, tá parelho, gente. Por isso que eu falei pra vocês que é bem mais puxado que os outros. Caraca, o golpe dele tirou a minha vida, hein? Match Punch. Hum, mais um, mano. Vamos ver quem é que vai morrer primeiro. Ele que vai morrer, mano. Ele que vai... Já era. Ganhamos. Ou ele tem três Pokémon? Agora eu fiquei em dúvida. Acho que ele tem mais um, né? Ou é dois Pokémon só? Monferno foi pro nível 15, mano. Starlix nível 13. Double Team. Enfim, não vamos aprender aquele Power. Lady Bug foi pro nível 10. Pedroca nível 11. Caraca, ele tem mais um Pokémon. Qual que vai ser, mano? Vai ser a... Cranidos! Caraca, mano. Cranidos. Top demais. Vamos de... Vamos de... Não sei, mano. Match... Match... Match Punch. Mano, quase acabamos com a vida dele. Super efetivo. Mas ele matou a gente, mano. Caraca. Que golpe... Que golpe do Cranidos, mano. Meu Deus, gente. Eu não esperava essa, mano. Não esperava. Caraca, eu vou usar o Rap, mas eu sei que tipo... Não, não. Mano, pior que eu não sei... Eu não tenho nenhum tipo pra enfrentar ele. Eu tenho Rock. Eu tenho Wing. Stranger Bug. Não sei, mano. Não sei. Vamos de... Pedroca, mano. Raio não funciona em pedra, né, mano? Então... Vamos pedra com pedra. Galera, não esperava essa, mano. Na moral. Caraca, mano. Me pegou de surpresa, mano. Na moral. Fiquei... Fiquei avalado. Hum, recuperou vida. Recuperou vida. Vai dar ruim pra nós. Vai dar ruim pros guri. Ah, não tirou nada. Vai ser tipo pedra com tipo... Tipo pedra, né? Rollout. Vamos tentar tudo, mano. Caraca, moleque. Que batalha difícil, hein? Opa, pelo menos a gente tirou mais vida dele agora, mano. Cara, esse golpe... Meu Deus, mano. Esse golpe acaba com... Dois pokémons mortos, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que será de nozes? Mano, não sei o que a gente usa. Eu vou tentar ir com o Star... Com o Rap, mano. Tipo elétrico. Eu sei que não vai dar muito bom, mano. Não vai dar muito bom. Mas é o que a gente tem no momento. Eu deveria ter um tipo... Nossa, já entrei... Perdendo vida. Vamos de bait. Já era, morri. Morri. Eu vou ter que usar um Revival. Revival no meu... No meu... Mamonferno, mano. Senão eu vou perder todos os pokémons, meu. Vamos de Ladybug. Que ela... Eu sei que ela vai morrer. Mas a gente consegue usar... Pra recuperar a vida. Usar um Revival, né? Caraca, mano. Perdi toda... Mano, não tem Revival, mano. Eu não acredito que a gente não tem Revival. Vou morrer. Vou morrer. Cara, eu vou perder o primeiro ginásio, mano. Eu não acredito. Eu tava contando vitória até agora, mano. Na moral. Mano, na moral. Eu vou perder, mano. Tá muito difícil isso aqui, Famiu. Já era, já era, já era. Caraca, mano. Pelo menos a gente evoluiu, né? Evoluiu. Cinco é... Ticuricu, ticuricu, ticuriu. Cara, aí pede pra escolher. Eu só tenho um, mano. Eu só tenho o Starlix. Ele já vai entrar e já recebe dano. Olha só. Já era, já tomou dano. Muito dano. Cara, eu só tenho o... Winged Attack. Mano. Não é efetivo. Eu vou ganhar. Mano, se eu ganhar, vai ser muito cagado, mano. Olha, vai ser na sorte. Pelo amor de Deus. Cara, eu não acredito, mano. A gente ganhou com... Mano, a gente ganhou com Pomba não, moleque. Cara, que cagado, mano. Derrotamos ele. Perdemos nossos melhores. A gente ganhou com Pomba não, velho. Nunca zombe de seus pokémons. Eles podem te surpreender. Caraca, mano. Eu jurei que eu ia morrer. Mano, eu pensei que ia passar feio nessa lá. Eu passei feio, né? A gente ainda conseguiu evoluir o Monferno e o Ladybug 2.0, mano. Que da hora. Evoluímos dois nessa live. Ladybug 2.0 virou um senhor de bigode 2.0. Olha o bigodudo, mano. Cê tá louco. O Krikitoon. Cara, é muito feio, mano. É muito feio, na moral. Mas, enfim, gente. Caraca, mano. Conseguimos. Tá me... Enfim, falando lá. Parabéns. Oficial Liga Pokémon. Coach Bad. Olha aí, moleque. Que lindo, mano. Ganhamos. O nosso... Nossa medalha. Nossa insígnia. Agora a gente pode usar a Rock Smash. E ganhamos uma TM do quê? Stilt Rock. Ah, beleza. Beleza. Agora temos uma, né? Uma top TM. Ela tá falando. Essa TM, ela vai quebrar. Eu só posso usar ela uma vez. E depois ela, tipo, some. Enfim, galera. A gente vai acabar por aqui, mano. Altas emoções. Inclusive... Inclusive, mano. Salvarei. Salvarei. Caraca, mano. Meu coração tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a batalha. A gente conseguiu evoluir dois Pokémons. A gente evoluiu Monferno. E a gente conseguiu a Ladybug 2.0, né? Espero que vocês tenham gostado. A gente passou um sufoco, mas o Starlix ganhou, mano. Então, o nosso Pombanão foi o campeão. Enfim, gente. Essa live, esse vídeo, essa saga, né? Vai continuar em live. Então, ativa o sininho. Deixa o like. E não esquece de comentar quais teus Pokémons favoritos. E o que tu achou dessa minha primeira batalha. Eu acho que eu preciso de Pokémons mais fortes, né? Então, vamos capturar comigo. E tamo junto, beleza? Então, deixa o like. Valeu. Falou. E fui.